Os golpistas acabaram com a CLT, agora querem exterminar o petróleo é nosso. A elite brasileira, representada pelo Congresso Nacional, Justiça, Mídia, principalmente a Globo, nunca engoliu as marcas de governos populares, como Getúlio Vargas, Lula e Dilma. Principalmente o direito dos trabalhadores, consagrado na CLT, e a campanha do petróleo, que resultou na criação da Petrobras pelo governo de Getúlio Vargas. Ninguém que participou da campanha do petróleo, trabalhava na Petrobras, até porque a empresa não existia. A Petrobras abasteceu o país ininterruptamente de petróleo nos seus 64 anos de existência. E no governo de Lula, desenvolveu tecnologia inédita no mundo, que permitiu a descoberta do pré-sal. Com o pré-sal, o abastecimento de petróleo ficou garantido, no mínimo, nos próximos 50 anos, com nossas reservas de petróleo atingindo mais de 100 bilhões de países de petróleo. O preço do barril de petróleo hoje, dia 4 de junho de 2018, está acima de US$ 72. A Petrobras, só em petróleo no pré-sal, possui um tesouro de mais de US$ 7 trilhões, o que causa grande cobiça. E não é só pelo petróleo em si. A tecnologia da descoberta e da produção do pré-sal é exclusiva da Petrobras. O desenvolvimento dessa tecnologia inédita no planeta custou muitos anos de trabalho aos técnicos do Centro de Pesquisa da Petrobras, SEMPES, e muito dinheiro público. Só para se ter uma ideia, o primeiro furo do Poço do Pré-sal, o de Tupi, que agora é Lula, custou US$ 240 milhões. Voltando para a área trabalhista, o governo de Lula retomou a indústria naval destruída por FHC, navios e plataformas voltaram a ser construídos no Brasil. E agora, novamente, o tucano Pedro Parente volta a construir navios e plataformas no exterior, gerando emprego e renda para os gringos. Os governos populares do PT aprofundaram essas marcas de governo voltado para os pobres. O salário mínimo, por exemplo, nunca passava de US$ 100. No governo do PT, ultrapassamos os US$ 300. No governo de Lula, o Brasil atingiu o pleno emprego. Com o golpe, o Brasil tem hoje mais de 13 milhões de desempregados. Essa elite golpista quer privatizar tudo. Vale a pena lembrar um aviso num cartaz de uma passeada? Primeiro, eles privatizam tudo. Depois, vamos nos privar de nossos direitos. Rio de Janeiro, 4 de junho de 2018, eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado, advogado da BRJ 75300, ex-presidente do Sindipet RJ, ex-diretor do Diese, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.